Olha só, esses learners, o que eles me mandam no Instagram, pelo amor de Deus. Ah, vocês estão aí? Eu nem percebi, eu estava aqui olhando as suas mensagens lá no Instagram, mas vamos lá. What's up, learners? Júnior Silveira aqui e hoje eu vou te ensinar maneiras diferentes de se dizer sim em inglês. Sim em inglês é yes, eu acho que é uma das primeiras palavras que você aprende quando estuda inglês. E mesmo quem nunca estudou inglês antes, com certeza já ouviu ou falou um yes nessa vida, não é? Yes é sim, só que você tem outras maneiras diferentes de afirmar alguma coisa. Isso vai deixar o seu inglês um pouco melhor, mais polido, mais bonito e seu inglês não fica chato pra caramba, só falando sempre as mesmas coisas. Então, assim como no português, a gente pode falar sim, claro, com certeza, isso aí, boa. Todas essas maneiras são formas de se dizer sim em português, não é? O inglês também tem as suas, é o que eu vou te ensinar agora. Então, já deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal, aquela coisa toda, blá, 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 compartilha, comenta, blá, 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 eu gosto muito. Vamos lá, learners? Vou ensinar pra vocês três maneiras aqui de dizer sim. A primeira delas é a maneira comum do real life, né? Todos os dias a gente escuta isso na rua. Depois, maneiras informais e formais de dizer yes. Vamos começar com as maneiras mais comuns, vou colocando aqui na tela, o flash vai colocando aqui na tela pra gente, eu vou falando, você vai repetindo e anota aí, pelo amor de Deus, pra não esquecer. Yes, você pode dizer como, sure thing, sure thing. Pegou? Traduzindo ao pé da letra é algo como, claro, coisa, coisa clara, isso pra mim está claro? Sim, sure thing, diferente, né? Sure thing. Outra maneira, sounds good, sounds good. Eu gosto bastante dessa, quando alguém me faz um convite e eu aceito esse convite, né? Tipo, Junior, Junior, would you like to go to the movies with me? Aí eu falo, sounds good. It sounds good. Ah, esse foi eu seduzindo a mim mesmo. Sounds good, se você traduz ao pé da letra é algo como, soa bom? Soa bem, né? Mas é um sim, sounds good, porque você gostou do que os seus ouvidos ouviram, soou bem pra você, soou legal. Sounds good. Aliás, é uma coisa que eu posso fazer num outro vídeo. Sounds good, looks good, it seems good, alguma coisa desse sentido. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários, hashtag I want it. Terceira maneira é, you bet, you bet, you bet, ao pé da letra é algo como, você aposta ou pode apostar, como a gente fala no português. Pode apostar é uma maneira de se dizer sim em português, né? Ah, vamos amanhã no jogo? Pode apostar, pode apostar que sim, aposta que eu vou. Eu acho que não é tão comum hoje, né? Mas quando eu era pequeno, eu escutava bastante isso. Você vê, o português também tem as suas dinâmicas, e a língua vai envelhecendo, vai se atualizando conforme o tempo. You bet, sim. Thank you so much. You bet. Agora vamos para as informais. E eu separei aqui, essa eu ouvi bastante em vários filmes quando eu era pequena. Okie dokie, okie dokie, okie, olha lá, dokie, okie dokie. Okie dokie, so here's what we're gonna do, I'm gonna add in the bosher. E aliás, além de okie dokie, tem a k, k, que é só a letra k. É como se fosse uma abreviação aí de ok, né? Let's finish this word today, alright? E a pessoa responde, k, k. Essas aqui são ótimas, ó. Yep, yep, yeah, yeah, yay, yay. A minha amiga Stephanie, que mora em Orlando, ela usa bastante, assim, yay, Stephanie, let's go to the movies, yay, Stephanie, let's listen to Hanson, yay, por aí vai. Yay, that's what I wanted it to be. Yep, eu uso bastante, yeah, eu uso bastante nas mensagens, né, quando eu respondo vocês no Instagram, mas falando, né, no inglês falado, eu uso bastante, yep, yep, okie dokie, okie dokie, k, k, pegou? São maneiras informais, você pode utilizar aí com seus amigos, pessoas próximas de você. Agora, se a situação for um pouco mais formal, vocês estão percebendo que eu tô falando meio diferente, né, eu tô gravando de aparelho. Eu uso aparelho, pra quem não sabe, né, tô usando Invisalign. Alguém percebeu? Deixa nos comentários se vocês perceberam, então, às vezes, sai meio, né, minhas falas aqui, mas eu vou fazer todos os próximos vídeos de aparelho, então, vocês que lutem aí, se gostarem ou não, vocês que lutem. Maneira formal, vamos lá. Certainly, 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 você não vai falar esse I, né, do certainly, 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 certainly. Gladly, gladly. We'll gladly take it. Aliás, gladly vem de glad, que é algo como feliz, né, uma coisa boa. Então, tipo, felizmente, sim, tipo, gladly, não vai traduzir a pé da letra também, né? É algo positivo, eu tô querendo só dar um contexto aqui, mas parece que eu só complico, mas entende aí, certainly, gladly, e essa é muito boa, hein? Eu escuto muito no inglês britânico, que é indeed, indeed, indeed. Gosto bastante de indeed. Yes, indeed. Então, vamos recapitular aqui essas maneiras que eu te ensinei, comuns, maneiras comuns. Sure thing, sounds good, you bet. As informais. Okie dokie, k, yep, yeah, yay. E as formais, certainly, gladly, indeed. Quais dessas maneiras você sabia? Quais que você não sabia? Eu coloquei um monte de perguntas aqui pra vocês comentarem, né? Então, comenta tudo que vocês puderem, eu vou ficar muito feliz lendo os comentários de vocês. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like pra ficar feliz. E olha só, atenção, eu coloquei outros vídeos aqui, que com certeza vão te ajudar muito na sua corrida, na sua jornada, rumo à fluência do inglês. Pode clicar que a brilhagem é total. Vai na minha que você brilha. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se do fundo do coração. See you around. Bye. Fundo do coração. Ah, eu já tô romântico. E now, eu já tô romântico. E aí